E aí, seja bem-vindo a mais um quadro do Quarta Macabra. Aqui embaixo na descrição, vou deixar a playlist completa do Quarta Macabra, com todos os casos e histórias de assassinos que já postei aqui no canal. Então, após assistir este vídeo, é só clicar ali no link e maratonar o quadro. Aproveita para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem vídeo novo por aqui. Bem, hoje irei contar a história do Francisco de Assis, mais conhecido como o Maníaco do Parque, um assassino em série brasileiro que deixou inúmeras mulheres aterrorizadas no final dos anos 90. Esse é o primeiro vídeo sobre um assassino em série brasileiro que estou trazendo aqui no meu canal. Então já comenta aqui embaixo quais outros casos gostaria de estar assistindo por aqui. Eu sou o Mike, e você está no canal Mike Curioso. Se você ainda não é um inscrito, já se inscreve aqui, ativa as notificações e deixe joinha. Compartilhe este vídeo com algum amigo ou conhecido que goste deste tipo de assunto. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Francisco de Assis Pereira Francisco de Assis Pereira, também conhecido como o Maníaco do Parque. Nasceu no dia 29 de novembro de 1967, na cidade de Guaraci, interior de São Paulo. Filho de Maria Helena Pereira e Nelson Pereira. Ele era o irmão do meio, numa família de três irmãos. Em casa, ele era chamado de Tim, um apelido que recebeu do seu irmão mais velho, Luiz Carlos. Segundo a sua família, foi uma criança quieta e sorridente, que amava andar de bicicleta e patins. Passava horas se divertindo assistindo programas de patinação no gelo na TV. A patinação futuramente se tornaria sua enorme paixão. A situação financeira da família de Francisco foi cheia de altos e baixos. Seu pai, Nelson, estava sempre pulando de um emprego para o outro. Chegando a trabalhar como apanhador de laranjas, barqueiro, pescador, frentista e açougueiro. Um homem esforçado que tentava dar o melhor que podia para sua família. Aos oito anos de idade, ganhou seu primeiro par de patins. E foi enquanto treinava, tentando se equilibrar neles, que levou um tombo e um pedaço de graveto perfurou o seu ouvido esquerdo, tendo que fazer uma operação para poder retirar. Algumas pessoas dizem que talvez, quando o graveto perfurou o seu ouvido, pode ter ajudado a moldar a futura personalidade violenta de Francisco. Mas isso nunca foi confirmado por nenhum especialista. Por conta do acidente, acabou repetindo a primeira série. Mas fora isso, ia bem nos estudos. Até que resolveu abandonar a escola após finalizar a quinta série. Ainda na mesma idade, o jovem Francisco de Assis teria matado um pássaro, depois tentou fritar numa frigideira. Sua avó viu aquela situação e deu uma enorme bronca no garoto, chamando-o de monstro e assassino. Essa teria sido a primeira atitude estranha do garoto. Algo que é bem comum entre assassinos cereais, pois a maioria deles começam matando pequenos animais. Um outro acontecimento que marcou muito a vida dele foi que morou uma parte de sua infância perto de um matadouro, no qual ele passava seu tempo livre observando os animais sendo abatidos. Lembre-se desse trecho, pois teve uma certa influência no modus operandi dele. Mesmo após o seu acidente com o patins, Francisco nunca desistiu de andar. Durante sua adolescência, participou de inúmeras competições de patins, chegando a ganhar vários prêmios e troféus pelas participações. Fazia seus treinos no parque Ibirapuera e ajudava patinadores iniciantes a andar. Por ter bastante visibilidade enquanto treinava no parque, recebeu o apelido de Chico Estrela, e já deu a entrevista para uma rede de televisão sobre uma matéria relacionada aos patinadores. Seus pais tinham um enorme orgulho das apresentações do filho, guardavam as medalhas e troféus que ganhou durante suas competições, e sempre que viam alguma matéria sobre ele no jornal local, recortava e guardava para manter como lembrança. Sua família, na época, morava em São Paulo, capital, e eles decidiram voltar para a cidade de Guaraci, no interior. Porém, ele quis continuar morando por São Paulo, pois dizia ter muito mais oportunidades se continuasse por ali. Até porque a intenção de Francisco seria seguir a carreira de patinador profissional. Já na sua fase adulta, ele resolveu terminar os estudos através do supletivo, para assim poder entrar no exército, no qual fez alguns cursos sobre sobrevivência na selva e tiro. Chegou até a se tornar cabo, mas com um registro cheio de sanções disciplinares por mau comportamento. Francisco nunca parava por muito tempo no mesmo emprego, e chegou a dizer que um ex-patrão teria seduzido e mantido relações sexuais com ele durante um tempo, fazendo com que despertasse seu interesse por relações sexuais com outros homens também. Assim como outros assassinos, Francisco diria em depoimento para a polícia que havia sido abusado sexualmente por uma tia materna, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ela o teria obrigado a morder seus seios e passar a mão em suas partes íntimas, fazendo com que ele criasse uma fixação por seios femininos. Durante um breve envolvimento com uma gótica de identidade não revelada, ele disse ter levado uma mordida muito forte em seu órgão sexual, algo que o faria sofrer de disfunção erétil e sentir dor enquanto se relacionava sexualmente. Essas dores das quais sentia foi confirmado pela Tainá, uma travesti na qual ele se relacionou e morou junto por um ano. Enquanto estiveram juntos, Tainá chegou a dizer que, na época, ele estava desempregado e foi sustentado por ela. Isso teria causado inúmeras brigas entre eles. Brigas nas quais sempre terminava em agressão por parte de Francisco, com socos no estômago e tapas na cara. Algo que mais tarde, algumas mulheres que sobreviveram aos ataques do maníaco também disseram ter sofrido. Nessa época, Francisco de Assis Pereira já estava começando a mostrar a sua verdadeira face, a face de um maníaco assassino. Algumas pessoas acreditam que o motivo para começar a agredir mulheres foi por causa de uma desilusão amorosa que Francisco teve. No diário apreendido pela polícia, encontraram o seguinte trecho. Janete foi uma vizinha de Francisco, com uma diferença de 9 anos de idade. Quando ela completou os seus 19 anos, eles começaram a namorar. Em 1995, ele a engravidou, mas se recusou a se casar com ela, pois disse que só se casaria após ter dinheiro suficiente para sustentá-la. Após algumas discussões, o namoro acabou. Janete acabou conhecendo uma outra pessoa e se casou, e Francisco foi proibido de ver o seu filho. Dizem que até hoje ele nunca conheceu o garoto. Em 1997, Francisco começou a abordar suas vítimas nas ruas, principalmente no metrô Jabaquara, e se dizia ser um caça-talentos. Sempre elogiava a aparência das mulheres que quase sempre eram morenas e de cabelos ondulados. Ele falava que elas tinham tudo para se tornar modelos famosas, chegava até a oferecer um cachê de 300 a 700 reais para elas acompanharem ele até o parque do estado, dizendo que faria alguns ensaios com elas. Lembrando que na época, esse valor de 300 a 700 reais possuía um poder de compra muito maior do que hoje em dia. Então, para a época, era um valor bem alto. Normalmente, ele escolhia mulheres que tinham um semblante mais triste, dizendo que são mais suscetíveis a aproximação de estranhos. No dia 9 de janeiro de 1998, Raquel Mota, de 23 anos, foi vista pela última vez. Ela saiu da loja de móveis, onde trabalhava, e ligou para sua prima, Ligia, avisando que havia conhecido um homem e que ele iria tirar algumas fotos dela para um trabalho como modelo. Ligia foi contra a decisão de Raquel de se encontrar com um estranho para tirar fotos. Então, Raquel concordou que não iria se encontrar com um rapaz. Mas, infelizmente, foi. Seu corpo foi encontrado alguns dias depois, no dia 16 de janeiro, em meio ao Matagal, no Parque do Estado. Já no dia 3 de julho de 1998, Selma Ferreira Queiroz desapareceu. Ela era uma jovem menor de idade e a mais nova de três irmãs. Tinha o sonho de se formar em ciências contábeis, mas o seu sonho seria interrompido por um maníaco. A garota estava seguindo rumo à casa do namorado, quando foi abordada por Francisco. No dia seguinte a seu desaparecimento, a família de Selma recebe uma ligação dizendo que a garota havia sido sequestrada e pedindo um resgate no valor de mil reais para libertá-la. Mas, nesse mesmo dia, o corpo da Selma foi encontrado também no Parque do Estado. Ela estava nua, com sinais de estupro, espancamento e várias marcas de mordidas espalhadas pelo corpo. Selma morreu estrangulada. Dois corpos foram encontrados por um jovem que procuravam uma pipa no Parque do Estado. E, após acionar a polícia, acabaram encontrando outros corpos em estado avançado de decomposição. Todos eles estavam nus, com sinais de abuso e espancamento. Francisco deixava suas vítimas na mesma posição em que os gados ficavam após serem abatidos, naquele matadouro que ficava perto da sua casa, em sua infância. Foi nesse momento que a polícia soube que havia um serial killer assolta na cidade de São Paulo. Em janeiro daquele mesmo ano, havia sido encontrado o corpo de Raquel Mota, que até então era tratado como um caso isolado. Mas, após encontrarem os outros corpos, a polícia associou todas as mortes a um mesmo assassino. Na delegacia, investigadores da DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, descobriram três casos de tentativas de estupro entre os anos de 1996 e 1997. As três mulheres que haviam escapado ajudaram a polícia a fazer um retrato falado do suspeito. No dia 12 de julho, foi divulgado nos jornais o retrato falado do maníaco que atacava suas vítimas no Parque do Estado. Alguns dias antes, Francisco havia parado uma mulher e tentou convencê-la a fazer fotos com ele, dizendo que ela seria uma modelo muito bem-sucedida, assim como sempre fazia. Mas ela se recusou, então ele entregou um cartão dizendo que se ela mudasse de ideia, era para ela ligar no número que havia ali. O cartão era da empresa na qual ele trabalhava como motoboy. Assim que a jovem reconheceu o homem do retrato falado, ligou para a polícia, que logo foi até a empresa onde Francisco trabalhava e morava. Por não ter uma casa, seu patrão deixava morar na própria empresa. Mas alguns dias antes, ele havia fugido, deixando um bilhete que dizia Infelizmente, tem de ser assim. Preciso ir embora. Deus abençoe a todos. Ainda na empresa, a polícia encontrou algumas evidências cruciais, como, por exemplo, um bolo de papéis queimados contendo os documentos de uma das vítimas encontradas, a jovem Selma Ferreira. A esta altura, Francisco já era tido como o principal suspeito, e uma caçada estava prestes a se iniciar. No Parque do Estado, foi encontrado um total de oito corpos, após um trabalho de busca feito pela polícia. Assim que Francisco viu seu retrato falado nos jornais da cidade, fugiu imediatamente de São Paulo, indo rumo à cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Chegou na cidade, dando a volta pela Argentina, assim, evitando de ser reconhecido pela polícia. Algumas pessoas dizem que ele chegou a ir para o Rio de Janeiro, antes mesmo de seguir para a Argentina, mas nunca foi confirmado. Ao chegar em Itaqui, com pouco dinheiro e sem lugar para dormir, pediu abrigo e comida aos pescadores locais, se apresentando como Pedro. Ele chegou até a conseguir um emprego temporário, e enquanto estava no trabalho, um pescador resolveu fuçar em sua bolsa, pois já suspeitava que se tratava de Francisco, o maníaco do parque. Suas suspeitas estavam corretas, pois encontrou os documentos dele, e lá confirmou seu verdadeiro nome, Francisco de Assis Pereira. No dia 4 de agosto de 1998, foi preso pela Brigada Militar, após a esposa do pescador ligar para a polícia e fazer a denúncia. Enquanto estava sendo levado para a delegacia, dizia ser inocente e que haviam pego o homem errado. Somente depois de inúmeras horas, Francisco confessou os assassinatos, em depoimento. Foi nesse momento que disse também sobre ter sido abusado por sua tia na infância, ter tido relações homossexuais com seu ex-patrão, e que possuía um lado ruim dentro dele. Segundo ele, era uma espécie de demônio que ficava sussurrando em seu ouvido, mandando ele matar suas vítimas. O modus operandi, como já disse anteriormente, era persuadir suas vítimas, como ele mesmo disse, falava o que elas queriam ouvir. Normalmente, as jovens vinham de uma família humilde, facilitando a persuasão, pois como eu já disse, o cachê oferecido por ele era relativamente alto para a época. Depois que elas eram levadas até o parque do estado, eram espancadas, violentadas e mortas. Normalmente, ele utilizava um cadarço para estrangular as jovens, e sentia prazer em mostrar os corpos de outras garotas já mortas para suas futuras vítimas, causando um enorme desespero nas garotas, pois já sabiam o que aconteceria com elas logo em seguida. Francisco de Assis Pereira foi julgado e sentenciado a 268 anos de prisão. Logo após ser preso, recebeu cerca de mil cartas logo no primeiro mês. Todas as cartas eram enviadas por mulheres que desejavam se encontrar com Francisco e diziam amá-lo. Algum tempo depois, acabou se casando com uma dessas mulheres, mas ela pediu o divórcio um tempo depois, pois disse que notou alguns comportamentos estranhos e violentos por parte dele. Em 2000, houve uma rebelião na prisão onde estava e foi dado como morto, pois era jurado de morte por inúmeros presos. Um deles era Pedrinho Matador. Mas logo após a rebelião ser contida, desmentiram a notícia falando que ele permanecia vivo. Agora, em 2028, o maníaco terá cumprido sua pena, podendo andar livremente pela sociedade, pois a justiça brasileira determina que uma pessoa só pode ficar preso por no máximo 30 anos. Sendo assim, em 2028 descobriremos se o maníaco voltará a cometer novos crimes. Hoje em dia, Francisco de Assis diz ter se recuperado após ter encontrado sua fé em Deus. Na minha opinião, isso é só uma conversa mole. O próprio Pedrinho Matador, agora também conhecido como Pedrinho Ex-Matador, disse não acreditar na recuperação de Francisco, pois consegue ver o prazer que o maníaco sente quando fala sobre suas vítimas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do Quarta Macabra de hoje. Gostaria de pedir para deixarem o joinha e se inscrever aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem aqui nos comentários o que acharam do vídeo. Aqui em cima tem mais dois vídeos para vocês estarem assistindo e na descrição tem a playlist completa aqui do Quarta Macabra. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Valeu! Pois disse que notou alguns comportamentos estranhos e violentos por parte dele. Meu Deus do céu. be por parte dele. Tchau! Tchau! Obrigado.